Música Música Valha-me Deus, show, coisa ruim Mano, eu pensei que é o fim O bicho me morreu Me separa de mim Valha-me Deus, show, coisa ruim Mano, eu pensei que é o fim O bicho me morreu Me separa de mim Não consigo sair da cabana, bonana Amarrado, se pode, riana, desse seu olhar E esse cheiro de sim que é manado É mais gente que bicho que me atasana E festeira o mar Ela me tem, ela é soberana Ela me quer com paixão, te ama Ela é pagã, infiel, profana É canibal, comida, rimana Mas ela ainda vai me matar Eu só quero acabar com essa cana Mano, beija-se em coração Pra me descalvar Se ela continua pra essa cana Meu povo, se grande, já me chama Sim, sim, sim